Marques, salada e bacon O sanduíche foi e já voltou Obviamente, sanduíche agradou Alface americana Tomate bom e bacana Carne, 112 gramas Bacon de alta grama Molho No pão com gesso Mas veja bem Esse vai e vem é tão impertinente Não há paixão que aguente Ele voltou! Serão transparente, vem comer com a gente Mexando bacon Antes circunstancialmente Agora é definitivamente